Cristão Reformado Welcome Seja bem-vindo no canal Trazem a armadura de Evo No combate contra os forços do mundo Revista-se hoje mesmo Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais existir no dia mau E, havendo feito tudo, ficar firmes Efésios 6, 13 Homens preparados para a batalha Que recebiam um longo treinamento desde bem jovem Aliás, ser soldado era parte da cultura grega e romana Sendo alvo de honrarias e com decorações Ou seja, não havia como dissociar a luta do dia a dia dos cidadãos gregos Eles viviam prontos para lutar a qualquer momento O estado de guerra era latente A armadura era provida pelo estado ou quem o representasse Havia soldados que não se separavam em momento algum de sua armadura A ponto de alguns estarem marcados profundamente pelo uso diário E outros dormirem com ela Ou seja, a partir do momento em que alguém se tornava soldado A armadura era parte do seu corpo A armadura não significava proteção automática Era preciso ao soldado saber manuseá-la Utilizando-a em benefício próprio De nada adiantou a Davi 1 Samuel 1738-39 Vestir a armadura de saúde Não era nem uma questão de usar a armadura de novo Isso podia ser comum em tempo de economia e disponibilidade limitada de soldado A questão era treinamento mesmo Por outro lado, de nada adiantou a Golias Uma couraça de 60 kg de bronze Ou um capacete que deixava desprotegida a testa Pois a armadura boa aqui É aquela que permite ao soldado sobreviver à batalha Firme e de pé Não à toa, Paulo está visualizando um soldado bem vestido com sua armadura Em combate e vencedor ao final Nosso conhecimento e espiritualidade e experiência devem ser bons O bastante para nos permitir vencer e ficar firme ao final Veremos a seguir peças que compõem a armadura e seu significado Armadura de Anony No uso, no combate Cinto Singir os lombos não é reforçar os ombros Singir os lombos significa levantar a borda das vestes Quase sempre cumpridas E atá-las ao cinto Figuradamente significa correr em busca da verdade E tê-la bem amarrada a si mesmo A Codança da Justiça O 514 É uma armadura defensiva em forma de um bando de ferro Feito de pão Tiras de metal Ou escamas de bronze Primeira sonela 17,5 Sua função é proteger o pescoço Peito, os ombros, o abdômen e as costas Dependendo da época da civilização A coraça chegava até a coxa Após Paulo usa a coraça como metáfora Para ilustrar a defesa espiritual Como coraça da justiça Calçados O termo hebraico Nel Sandália, sapato E o seu correspondente grego na Septuaginta E o Novo Testamento Hipoderma Sandália vem do verbo hipodel Atar debaixo E diz respeito ao calçado Formado por uma sola de couro Que se amarra ao pé com uma correia Ou cintas Era uma peça do vestuário Usada pela população civil João 1,27 E Atos 7,33 O escudo da fé O escudo era o principal instrumento Bélico de defesa na guerra Trata-se de uma peça fabricada A partir de vários materiais Em formatos diversificados Os israelitas tinham dois tipos O primeiro Sina Proteção Em hebraico Uma peça que cobria o corpo inteiro De forma oval Ou retangular Usada pela infantaria pesada Segundo a crônicas 25 E a segunda imagem Usada pelos arqueios Segundo as crônicas 17 Versículo 17 O escudo é símbolo de proteção Nas escrituras Capacete O capacete O capacete era uma cobertura Para a cabeça Feita de metal E internamente Acolchoada Para o conforto do usuário E a proteção Eficiente Da cabeça No antigo testamento A salvação E o capacete Que Deus usa na batalha Isaías 59 17 Parece que Paulo Segue nessa linha Em outro lugar Tendo por capacete A esperança Da salvação A espada Literal É uma arma De ataque Mas no sentido figurado É o símbolo de guerra Julgamento divino E autoridade Ou poder Levíticos 26 Versículo 25 E Jeremias 12 Versículo 12 O propósito aqui É levá-lo A direção Do só Descobre Compras hostes Do mapa Usando Dando Dando Se gostou Clique no botão Abaixo E não se esqueça De inscrever-se No canal Ative o sinos Das notificações Para que você Possa receber Próximos vídeos E compartilhe Conteúdo Armadura De Eloy Próximo episódio Combatendo Contra Três inimigos Na batalha Contra o mal Sem validade Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL